local de difícil acesso para encher a coluna só vai com a ferramenta dessa se desmontar e lavar pronto beleza, só alegria e a coluna só vai com a ferramenta como fosse essa ideia, como fosse essa ideia do meu irmão e derramar o posto que é tudo no chão essa ideia aqui foi boa e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?